E aí, vamos falar de informática? Depois de um bom tempo, sem atualizar o canal, vamos dar sequência ao nosso curso do WPS Office com o programa de edição de texto. Já está próximo de chegar ao seu fim, pelo menos nas aulas, nos vídeos que eu tinha planejado. O assunto do vídeo de hoje será as teclas de atalho. Teclas de atalho essas que servem sempre para agilizar um pouco mais o seu trabalho, principalmente depois que você tem um domínio melhor do teclado. Já que você está sempre com a mão em cima do teclado, então você já conhecendo algumas teclas de atalho, vai deixar o seu trabalho um pouco mais rápido. Mas sem demora, já que você chegou aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, já ativa o sininho das notificações. E se você quer conhecer as teclas de atalho aqui do WPS Office, é só ficar aí, que depois da vinheta a gente começa a nossa aula. Olá, eu sou o Jair e esse é o canal Vamos Falar de Informática. Um canal esse destinado a pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento de informática, que está começando agora a usar o computador. Eu aqui tento trazer sempre a informática de uma forma mais simples, sem muitos termos técnicos, que possam acabar dificultando um pouquinho o seu entendimento. Então, sem mais delongas, já vamos passar aqui para a tela do WPS Office para a gente começar. Como você pode perceber, deixei aqui na tela prontos os atalhos, ou as teclas de atalho que serão utilizadas aqui nessa aula, já para agilizar também e ser a minha colinha, porque para lembrar que tudo isso assim de cabeça demora um pouquinho. Lembrando que a maioria dessas teclas que eu vou mostrar aqui são iguais em todos os programas de edição de texto. No Microsoft Word, aqui no WPS Office, no LibreOffice e também no OpenOffice. Primeira coisa aqui que você precisa saber com relação às teclas de atalho, é onde se encontra aí no teclado a tecla Ctrl, esse CTRL, que se chama tecla Ctrl. Eu coloquei aqui CTRL porque é como está aí no teclado. No computador, esse Ctrl fica sempre na primeira fila do teclado, no caso começando de baixo para cima. Primeira tecla do lado esquerdo é o Ctrl, e do lado direito a última tecla, tirando a parte dos números. Ali ao lado da setinha que indica para a esquerda, normalmente fica o Ctrl ali também. Nos notebook, dependendo do tamanho do notebook, se tem 14 polegadas, 15, 17 e assim por diante, tem alguns que vêm com apenas uma única tecla Ctrl, que é a do lado esquerdo. Outra tecla que é usada nas teclas de atalho é a tecla Alt. Essa tecla Alt também costuma vir do lado esquerdo e do lado direito do teclado, mas com uma observação. A tecla do lado direito, que se você observar, ela vem Alt, no caso esse A, L e T, e a letra GR. Esse do lado direito, nesse Alt e GR, costuma ser para outra função, não é exatamente para as teclas de atalho. Esse que é mais usado nas teclas de atalho é o Alt do lado esquerdo. E também costuma-se usar nas teclas de atalho a tecla Shift, que normalmente é usada para deixar a letra maiúscula, quando você vai digitar apenas uma letra maiúscula, e também para colocar os acentos, aquela acentuação, onde o acento fica na parte de cima da tecla, ou o símbolo fica na parte de cima da tecla. Todo teclado vai ter o Shift do lado esquerdo, logo ali na segunda fileira, de baixo para cima, e do lado direito, normalmente na próxima tecla Enter, aquela tecla grandona, você vai ter o Shift da direita. Aí tanto vai usar da esquerda ou da direita. Essa lista de teclas de atalho que eu coloquei aqui, são baseadas no meu uso aqui do dia a dia, naquelas que eu uso com mais frequência. Se você utiliza outras teclas, é só deixar aí nos comentários, para ajudar o pessoal que vem aqui a acompanhar o nosso canal. Essa daqui, o Ctrl Z, é uma das teclas mais utilizadas. Praticamente todos os programas do Windows, tem essa tecla de atalho, Ctrl Z, que vai servir para você desfazer qualquer ação que você fez no seu computador, ou no caso aqui no programa, correção, no computador não, no programa. Vamos selecionar aqui a palavra desfazer, e colocar aqui uma cor. Coloquei aqui o verde, não gostei desse verde. Se eu quiser, eu posso voltar, selecionar, e voltar para a cor preta, que é o automático. Vou ir e voltar para a cor preta, que é a que ele estava. Mas se eu quiser uma maneira mais rápida, é só segurar Ctrl e apertar a letra Z. E aí ele volta para a cor ou para o estado que ele estava antes. Essa segunda, o Ctrl Y, que é o refazer, ela vai refazer o que você desfez. Você usa o Ctrl Z para desfazer a ação que você fez, e caso você tenha desfeito demais, você pode usar o Ctrl Y para refazer aquela ação que você acabou desfazendo, além do que você queria. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X, para você copiar, recortar e colar as informações aqui dentro do WPS Office. Já o Ctrl W vai servir para você fechar o documento. Não é fechar o programa, é fechar o documento. O documento, no caso, aqui é o texto que está aberto. Se eu quiser fechar só esse texto e permanecer com o programa aberto, eu posso vir aqui em cima no X e fechar, ou eu posso pressionar Ctrl W. Segurar a tecla Ctrl e digitar a letra W uma vez. E aí ele vai fechar o documento. Veja que o WPS Office continua aberto. Ctrl O é para abrir o documento. No caso, se você está com esse texto aqui aberto e você quer abrir outro documento junto com esse, é só você apertar Ctrl O, que vai abrir a janela para você procurar esse documento lá do seu computador. E aqui você vai procurar aonde é que está salvo o documento que você quer abrir. Ctrl S é o botão para salvar, para salvar seu documento aí quando você achar necessário. O F12 é o botão para salvar como e também vai servir para você salvar o seu documento. Mas normalmente o salvar como, como eu já expliquei em outra aula aí no canal, que agora eu não lembro qual foi, essa F12, você não vai segurar a letra F e digitar o número 12. Na parte de cima do teclado, se você observar a última fileira do teclado, na parte de cima, você vai ver que tem lá as teclas do F1, escrito em cima mesmo F1, até o F12. Então essa que tem escrito F12, lá na parte de cima do teclado, é essa tecla que você vai utilizar quando quiser usar o comando salvar como. No caso de alguns notebooks, como é o caso aqui do meu, você tem que usar a tecla de função, que é aquela tecla que vem com as letras F e N, escrito em cima dela. E normalmente vem na parte de baixo do teclado, ali na primeira fileira do teclado, ali próximo à letra, a tecla Ctrl, vai ter lá uma tecla com as letras F e N em cima deles. E aí você segurando essa tecla FN, a tecla de função e a tecla F11, ele vai abrir a janela do salvar como. No computador, não precisa segurar a tecla de função, a FN, até mesmo porque não tem, ela é só para notebooks. A tecla de atalho aqui Ctrl P, essa aqui é bem conhecida também, é utilizada sempre quando você vai imprimir o documento, caso queira usar esse comando do Ctrl P. No caso aqui do WPS Office, ele tem também essa outra, Ctrl Alt I, que vai fazer a mesma função da Ctrl P. Ao apertar qualquer uma dessas duas opções, Ctrl P ou Ctrl Alt I, vai abrir a janela de impressão. Ctrl Alt I e P, vai servir para você visualizar a impressão. E o que é isso, visualizar a impressão? É para você ver como é que o documento vai ficar na hora que você for imprimir. Porque aqui, do jeito que ele está aparecendo aqui na tela, é uma visualização só aqui na tela. Pode ser, dependendo do modo de visualização que esteja aqui, aqui na tela ele vai estar de um jeito, e quando você imprimir ele sai de outro. Aí, para conferir como é que vai ficar, você pode usar aqui o Ctrl Alt P, lembrando que é o Alt da esquerda, ele vai abrir essa outra janela, que é a janela de visualizar a impressão, e aqui ele mostra exatamente como é que o texto vai ficar na folha. do jeito que ele aparecer aqui na visualização, é o jeito que ele vai sair lá na impressão, na hora que você imprimir. Aqui o Ctrl B, que vai ser o negrito, que é uma tecla de atalho que eu me confundi bastante, na hora que eu comecei a utilizar aqui o WPS Office, porque eu venho do Word, usei o Word por vários anos, até descobrir aqui o WPS Office, e no Word o negrito é Ctrl N. Por falar no Ctrl N, não está aqui o Ctrl N, Ctrl N, Ctrl N, não, então deixa eu colocá-lo aqui. E aproveitar que eu estou falando do negrito, vamos colocar aqui o Ctrl N, que eu esqueci de colocar aqui. Se eu apertar aqui o Ctrl N, ao invés de fazer o negrito, que é o que faz no Word, ele vai me dar um novo documento, uma nova folha em branco. Mas tirando essa aqui do negrito, as outras teclas de atalho até que foi de boa. O negrito, o Ctrl mais o B, aqui nele é o B, que é o B de bold, que é como é chamado o negrito em inglês. Ctrl I, isso aqui é uma letra I maiúscula, não é um L minúsculo, é um I maiúsculo. O Ctrl I e o Ctrl S, continuam os mesmos lá dos outros programas, que é o itálico e o sublinhado. Esses dois aqui também, eu acho que pouca gente utiliza, essas duas teclas de atalho. No caso aqui das teclas de atalho, é só segurar o Ctrl, mais os coxetes fechando para você aumentar. É o tamanho da fonte. E o coxete I abrindo, que é para diminuir o tamanho da fonte. Esse Ctrl mais o sinal de igual, Ctrl I e o símbolo de igual, ele é esse subscrito. Para você que não sabe o que é essa função de subscrito, ele é, ou ele vai servir, para deixar a letra abaixo da linha do texto. Com certeza aí você já viu alguma fórmula química, ou fórmula de matemática, no qual o número ele vem assim, abaixo da linha do texto e pequenininho. Ou aqueles que vêm acima, aí para deixar o número acima ou abaixo, no caso você vai utilizar, ou essas duas teclas de atalho, Ctrl e o sinal de igual, para deixar abaixo, sub, escrito, o Ctrl, Shift e o sinal de igual. No caso aqui o sobre escrito, são três teclas. Centralizar é um comando aí, digamos que universal também, para todos os programas aqui do Windows. Isso aqui não tem muito o que falar. Alinhar à direita e alinhar à esquerda, também é umas teclas de atalho que a gente geralmente não usa muito, porque já está mais acostumado a usar as ferramentas aqui na barra de ferramentas. Ou alinhar à esquerda, principalmente não é usado, porque o texto quando você começa, ele já vem alinhado à esquerda. Aí não há necessidade de você estar utilizando ela. Mas se em algum caso precisar, Ctrl L ou lá em cima, na barra de ferramentas. Já o alinhar à direita, Ctrl R, aí para você deixar a frase ou a palavra, o texto lá do lado direito da folha, sem precisar você fazer isso aqui. Clicar antes do texto e ir empurrando ele com a tecla de atalho. Porque eu já vi muita gente fazendo isso. Até mesmo para centralizar o documento, já vi muita gente fazendo assim. Clicar antes do texto e ir empurrando ele com a tecla de atalho ou com a tecla Tab. Não há necessidade de perder tempo fazendo isso. Justificar também é uma opção que a gente usa bastante nos textos, que é aquela opção que vai deixar o documento alinhado dos dois lados. E esse Justificar de preferência, você deve utilizá-lo sempre em todo o texto que você for fazer. Essas duas aqui também não é muito utilizada. Shift e Alt e a vírgula vai diminuir o recuo do parágrafo. Shift, Alt e o ponto vai aumentar. Normalmente essa função de aumentar aqui o recuo do parágrafo, usando a tecla de atalho, quando você quiser que o texto comece mais afastado da margem. E vamos usar ela aqui. Shift, Alt e o ponto final. Veja que a cada vez que eu aperto ele, o texto dá um salto para frente. No caso, ele está aumentando o recuo do parágrafo. Se eu fizer o mesmo, Shift, Alt e a vírgula, aí ele vai diminuindo a distância do texto para o início da margem da folha. No caso aqui dessa função, dessas teclas de atalho, não vai servir para fazer o parágrafo. O que é o parágrafo? É aquela parte em que só a primeira linha do texto vai ficar mais adiantada. No caso aqui dessa tecla de atalho, ele não faz isso. Ele leva o texto todo. E aqui a última para a gente encerrar essa parte aqui das teclas de atalho, é o Ctrl e Enter, que é a quebra de página. Essa quebra de página nada mais é do que você passar de uma página para outra. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Observe aqui que eu estou usando só uma folha. Aqui no meu documento, a quantidade de texto é pequena, então está só em uma folha. Terminei de digitar. Se eu quiser começar o novo texto em uma outra folha, eu posso vir aqui no final do texto, aqui abaixo dele, e ir pressionando a tecla Enter até o cursor do texto, essa barrinha que fica piscando, passar para a próxima página. Com isso vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vamos desfazer aqui. Quando eu precisar passar para a segunda folha, ou para a próxima folha, melhor dizendo, é só você clicar abaixo do texto, ou no final da última linha, é só clicar abaixo do texto, O cursor do texto, essa barrinha que fica piscando, essa barrinha que fica piscando aqui no texto, ela tem que estar abaixo do texto. Com ela abaixo do texto, você segura a tecla Ctrl, e aperta a tecla Enter uma vez. E com apenas um toque, você já passa para a próxima página, sem precisar ir apertando o Enter várias vezes, até chegar na próxima. Ou se preferir, pode deixar no final da última linha do texto. Feito isso, Ctrl, Enter, próxima página. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, sobre essas teclas de atalho. E já sabe, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, as dúvidas que eu souber tirar, vou responder elas com o maior prazer. As que der para responder, no próprio comentário, em forma de texto que a gente responde. As que for um pouco mais complexa, que precisar de algum vídeo, a gente faz o vídeo, respondendo aquela pergunta, que foi feita aí nos comentários. No mais, aquele pedido de sempre, para você se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar, não só o vídeo, como também a playlist, dos vídeos aqui do WPSO, com as pessoas que você acha que precisa, aprender esse conteúdo, como também as outras playlists aí do canal. Temos vídeos aí do Windows 10, Windows 11, e acho que uns dois aí do Windows 7 também. Pouca coisa, mas já vai ajudar, o pessoal que está aí começando, iniciando aí nesse ramo da informática. Então, sem mais por hoje, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, e vamos falar de informática.